Olá, minha galera do Vale do Curu, Paraipaba, Paracuru, vocês estão agora na Rit do Curu, né? A nossa rádio que é estuda, você gosta, Valdeci, de Paraipaba, dá valor para a galera, Valdeci, dá para iniciar. As outras, Cadegra, isso é o meu, eu sou Valdeci Japoneira, eu tenho que estar em Paraipaba. Pessoal, Valdeci, passou dois meses em Paracuru, aqui em Paraipaba e Paracuru, uma cidade próxima, a 25 quilômetros da Valdeci. Onde eu fui deixar ele andando de bicicleta, que eu quase me lasco, não foi? Sofri, não sofri? Sofri. Sofri, mas aí o Valdeci chegando lá, começou a andar, agostou, aí foi acidentado, um carro bateu, pá, doeu, Valdeci? Eu vou dizer assim, tem um ator tão desgraçado, sabe? Bateu bem na tua titela mesmo? Aqui quebra no meu pé, bateu foi só. Bateu no pé, na titela, no mucumbu, quando pegou no carcaço, Valdeci saiu rolando, se levantou, e aí? Escolhambou ou motorista? Como é que você disse? Escolhambou motorista, tem que prestar atenção, senhor. Cabra ruim? Cabra ruim. Você rebateu na sua foneira, rapaz? Foi? Foi? E aí Valdeci, né, melhorou um pouquinho, mas me ligou, eu estava aí em Brasília resolvendo algumas coisas, não era Valdeci? É. E me ligou, e me ligou, pediu o pessoal para ligar, e disse, Valdeci quando chegar eu vou te pegar. Aí cheguei ontem, aí fui buscar o Valdeci, cheguei lá, Valdeci está bonzinho, já está fazendo show, não é Valdeci? Relou muito, cadê o braço? Relou bem aqui. Relou um pouquinho aqui, relou na perna. Aqui está bem no Cuiar, Cuiar aqui, a casa foi grande, não é? Foi, saiu rolando, não é? Então, Valdeci, passa para a galera, Valdeci, está bonzinho já, está fazendo show? Então, vamos ver esse show de bola. Obrigado minha galera, Valdeci é um cabra aqui muito querido de todo mundo, não é? Então, negócio aqui é a linha de bicicleta, o carro bateu nele, mas já está bem, já vou buscar ele para cá, não é? Vamos fazer um show amanhã? Vamos continuar o show? Vai. Galera, estão pedindo show aí na safona do pandeiro. Pessoal, e hoje recebendo aqui uma grande, um grande artista que faz show em feira, está certo? Ele tem um personagem por nome, João Saboroso. João Saboroso, bom dia meu amigo. Bom dia, bom dia para todos que estão me assistindo aí, Deus abençoe vocês aí, tem uma manhã de domingo abençoado para todos vocês aí, verdade. Qual é o nome do seu canal? É, João Saboroso aí do pai, e do todo é João Félio Comédio. Pronto, vocês podem entrar no canal dele, né, que é da região também, para quem não sabe, eu vou contar a história do João Saboroso, igual eu contei a história do Valdeci para vocês. Esse rapaz aqui é o que toca triângulo. É o que 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 é vocês vão entrar na página lá, vocês vão entrar na página lá e vão ver, né, o trabalho desse rapaz, vocês dão um gás na página dele, quem está gravando aí é a esposa dele. Ele se veste assim, meu povo, está certo? Ele se veste assim, fica em pé aí, João Saboroso. Eu vou mostrar como é que ele faz aí o requebrado, só um pouquinho aí. Fica aí, Valdeci, sentando a minha cadeira, Valdeci, sentando a minha cadeira. Olha, você achar graça, olha aqui, achar bom, não é cabinha, né? Espera aí, viu, olha aí, com o trabalho dele, pessoal, como é? Então ele vai para as feiras, né, e faz aquele remelexo, aquele rebolado, que tem a esposa dele aqui, os meninozinhos dele. A história dele, eu vou contar para vocês depois, no outro vídeo, é assim, ele é um pedreiro profissional, né? Construção, ele trabalha na construção. Tu tem um problema de saúde, tu teve? Tem, problema de vista. De vista, aí perdeu 80% da vista. Aí não pode mais, né, trabalhar de perdeu, tem que enxergar a linha lá, né? Para trabalhar. Aí ele faz esse trabalho nas feiras, para ganhar dinheiro. Quem filma, é a mulher dele. Os filhos, às vezes, vai junto, os meninos. É. É para ganhar o pão de cada dia, né? Para não fazer coisas erradas, né? E não poder trabalhar de perdeu, ele faz esse trabalho, eu vou mostrar para vocês só um pouquinho, mas depois vocês vão na página dele, dá um gás lá para ver, para ajudar. João Saboroso, né? É, João Saboroso. Diz a página aí, bem explicada aí. Da minha página aí do Correio, João Saboroso aí. João Saboroso? João Saboroso e do outro aí, João Félio com médico. João Félio com médico? É, com médico. Ele vem da feira agora, está molhado de suor, ele faz feira. Ele defende os comércios, farmácias, né? E eu vou mostrar um pouquinho, como é que ele faz aí o requebrado, o remédio. Deixa eu botar a roupa aí, que agora vai ser uma rodacinha aí. Rodacinha não para um instante. Rodacinha, calma, meu amigo. Eu não tenho rodacinha, eu não tenho rodacinha, não penso. É, né? Cadê o triângulo agora? Você está aí, não? Não, mas vamos passar só um jeitinho para ele, para o pessoal ver. Vamos lá. Olha o futuro, cara, né? O cara é o de Brasília, mudou o caminho. Aí. Olha o meu rei, arrumado. Para a passagem, vai. Vamos tomar o rei de pala e clama. É, com saboroso, menino. Olha o cara, olha aí. Chama, chama. Balança o papeiro, menino. Deixa o papeiro. Vai, Rodacinho. Vai, Rodacinho. Mexe o cuscuz. Mexe o perra. Cuscuz, que cura, Rodacinho. Olha, Rodacinho, a rolação. Balei, o cuscuz. Olha, vai lançar a papeira, Rodacinho. Olha, olha, Rodacinho. Vai lançar a papeira. Mexe o cuscuz. É desse jeito, pessoal. Agradecer a todos vocês que curtem a página do Valdeci. Fica ligado aí no canal, Rodacinho Estourado. E agora vamos também seguir, João Saboroso. Olha o quebrado, Rodacinho. Rodacinho, sabe cantar o Rodacinho, sabe? Olha. Olha o quebrado, Rodacinho. A gente vê aqui, está aí, olha. A gente vê aqui, é para você rolar. Mano que sai, mano. Olha aí, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai. Vamos andar aqui. Olha o Rodacinho lá. Olha aí. Olha aqui. Quer dançar? Segura assim Segura assim Eita, bebê Eita, que é pra ti É assim, que é pra roda Não, não, não Não, não, não Olha assim, olha assim, pessoal, o trabalho do João Sapo Olha assim, tem coragem de dançar assim? É, hein? Hã? Por que, Valdacir? Por que? Já não? O Alangutango Mesmo da feira, não? Foi desse jeito, pessoal, obrigado pelo carinho de vocês Aqui a gente faz assim pra alegrar vocês, né? Vamos na parte do João Saboroso É desse jeito aqui no caso, daqui a pouco tem Vídeo novo com o Valdacir, não é, Valdacir? Dá bola pra galera, Valdacir E a doce, galera Tchau, tchau galera Tchau, tchau galera Tchau tchau, tchau 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 Obrigado.